Cró... Cróvis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Cróvis. Graça! Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração. Mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó. Tu também mudou, hein? Claro, claro. Eu fiquei mais bonito. Claro, tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? Na crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, se o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Tá sendo grácia, né? Chegou a me dar a coceira do mamilo. Pelo amor de Deus, seu bicho nunca foi de crescer. Não, 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 não. Para com isso. Olha aqui, eu não sou elevador, não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo que teu bicho tá mais pra escada. Soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo. Eu tô um pouco nervosa. Sim. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis? Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo moacir é que não foi legal, não, né? É verdade. A gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas. Eu fiz isso e a Brit. A Brit eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar. Agora isso eu posso mudar. Eu posso largar o moaci e pegar você. Ah, mas é muito tarde. Muito tarde, chegou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui do cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e o meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vai, vai, vai. Vamos ver o que que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Ó, graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa. Diga uma coisa. Eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sarajani? Mora ali na frente. Aqui? É. Pô, obrigado. Você tá batendo uma porra. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Você tá vendo? Calma, calma. Calma. Clóvis. Vamos assim. Entra, 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 entra. Tudo bem? Como é que vai? Ô, Craves. O que que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da graça. Pô, Deus me livre. Pô, do jeito que ela tá, eu corro é dela. Não, não, peraí, peraí. Me diz uma coisa. Então, quer dizer que tu é que é o pai da Jane? Não, da Sarajani, eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela ninguém sabe quem é, né? Ah... Bom, é... A graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? Que que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui. Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Sim. Olha aqui, Clóvis. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo. Aquela feiura toda, nem eu. Bem, Michael Mahoney Jackson, entendeu? Gente, que babaca! Olha, eu não daria a casa pra ela porque eu sou um morto de fome, eu não tenho onde cair morto mesmo. Entendeu? Ei! Não tenho. Não, não tenho. Agora, a casa é dela e eu moro aqui de favor. Oi, amor. Oi, amor. Sara Jane. Sara Jane. Que roupa é essa? Que roupa? Como que roupa é essa? Não. Foi por isso que me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sempre. Sem batom na boca. Sem maquiagem. Com esse cabelo aí todo bagunçado. Um espetáculo. Me apaixonei de cara. Eu imagino, Sara, depois de uma boa noite de trabalho, sai e não sobra nada. Cansa, né? Então quer dizer que você tava lá em Copacabana a trabalho? É. Na realidade, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que tá magrinha. Que tipo de trabalho que faz na rua? É... Confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não, porque essa menina não dá. Distribui. Tô brincando. Ela é... Ai, desculpa. Não pode tocar, né? Não, não, não. Tá bom. Ela é corretora de imóveis. É, corretora. Ela mostra tudo. É da entrada da frente, a porta dos fundos. Olha aqui, ó. Ai, quieto! Mulher minha não vai trabalhar na rua. Lugar de mulher é dentro de casa. Mas eu concordo, eu concordo. Eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha. Quer dizer, de uma florzinha. Uma florzinha trepadeirinha. Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Que não gosta de homem, a Fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui. Garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama, Bruno. E os bicheiros? Vão pra onde? Pro inferno! Gente, peço calma. Calma, calma. Calma, calma. O Sarah, faz o seguinte. Vai lá pra cozinha que eu quero conversar com os homens, tá? Nossa, ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos, vamos. Vamos lá. Meninas, não. Sai. Nossa, que babaca mesmo. Nossa. O que eu amei esse? O negócio é o seguinte. Mulher, pra mim, tem que ser invisível, entendeu? Invisível é o chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Nada não é o papo de menina aqui, tá? Que lindas flores, amor. O bicho homem é o bicho dominado. Pela mulher vive sempre apaixonada. Troquei um dado e... Tudo bem? Tudo ótimo. Lembra aquele salsichão que a senhora queria com a cebola pra dar uma chorada? Não, não me recordo. Ah, eu acho que eu consigo arrumar pra senhora agora. Tô precisando de uma grana. Aham. E eu sei que a senhora se amarra num cara assim de atitude, tipo... Que pegada, hein? Ai, para, que grude. A atitude que eu quero de homem é pegar e pegar na carteira e passar o cartão pra mim, tá bom? E qual é a coroa? Tá me tirando, né? Tô. O que eu quero tirar é meu nome do SPC e do Serasa. Isso que eu quero. Tá bom? Só um xantinho. E tu me chamou de quê? De coroa? É. Qual é a tua idade? 25. Eu sou coroa. Só um xantinho que eu vou ligar. Eu vou ligar pro Crovis. Agora ninguém tem mais vez a não ser Crovis. Crovis. Alô? Oi, Crovis. Aham, sou eu. Alô? Graça, você de novo. Sai do meu pé. Não quero nada contigo. Já te avisei, pô. Eu só quero saber, Crovis, quem é? Quem é a vagabunda que cê tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rafar com a cara dela no muro de chafisco. Fala quem é. Tá aqui, ó. É a sua filha, Sarah Jane. Mãe! 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 Cadê a Brite? Cadê a Brite, mãe? Acaba aí. A Brite tá aqui. Mãe! Olha, mãe! Porra! Gente, olha, eu tive um sonho horroroso. Gente, eu sonhei que a Sarah Jane tava casada com Crovis. Olha que louca! É a mais pura da verdade, mãe. Por quê? Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sarah Jane. É. Por quê? É. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manuel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha, é uma coisa de louca. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manuel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? De uma coisa, eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? É. Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não sei nada. Que roupa é essa, Sarah? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sarah? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente! Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Vem cá, Abrit. Querido, cozinha. Cozinha, ó. Cozinha. Puxadinho, pode deixar que eu mostro. Não, não, não. Graça. Sim. Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui passando necessidade num barraco barato? Barraco? Que isso? Que isso, ridículo? A gente tem uma TV de prédio. Não é barato morar aqui não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois cabritos e tem IPTU. Porque é que larga pra cacete. É, o que? Manda espaço. Sarah, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu o filme? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó. É o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. É a única parte nova que tem. Bora, bora. Vamos lá. Marraia! Vem pra foto, tira! Eu tenho foto. Cadê a câmera? Não, não, não. Cheque, cheque. Nada disso. Vem cá, vem cá. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então? Porque ela é a própria rede social aqui na comunidade. É mesmo? Porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. Mas o que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô, sim. Tô feliz até porque, assim, solteira tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, doido. Ô, Sarah, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? Gente, como aí? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. Boa! O que ela fez isso? É um veneno. Eu vou dar uma porrada nele, irmão. Não sabe. O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? 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 Chega desse negócio aqui. Chega. Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Respeita. Respeita. Meu Deus. Calma, morre aí. Calma, filha. Calma. Calma. Eu tô muito nervosa. Não é não. Caraca. Eu falei não. Eu falei não. O amor de Deus. É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso. Não é por essas e por outras, meu amor. É por falta de opção mesmo. Não, gente. Mas calma aí. Vamos pensar. Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão.